Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. Em primeiro lugar, cumprimentar, Sr. Ministro e a sua equipa e desejar-vos as maiores felicidades e votos de muito sucesso nestas funções e nesta que é uma missão, verdadeiramente uma missão. A minha questão prende-se com uma situação específica, com a capacitação dos OPCs, neste contexto do Ministério da Administração Interna com a PSP e GNF, das funções de segurança, no combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A segurança, enquanto pilar fundamental do Estado de Direito Democrático e garante a liberdade dos cidadãos, constitui uma prioridade estratégica deste Governo. Já aqui foi referido e consta e está plasmado nas prioridades do Orçamento. O efetivo robustecimento da segurança interna com este Orçamento será alicerçado no reforço de meios humanos, bem como em adequados meios materiais e organizacionais a empinhar no combate à prevenção e repressão de todos os fenómenos criminais. Sendo a violência doméstica um crime público tipificado desde 2007 enquanto tal e constituindo-se como um dos crimes mais participados no âmbito do relatório anual de segurança interna, tem vindo a ser uma prioridade, não só deste Ministério, mas de outras áreas governativas, a capacitação destes profissionais que referi, PSP e GNR, tendo sido implementadas, ao longo já na última legislatura, ações com início no último ano no âmbito da prevenção e combate a estes fenómenos. Nomeadamente, o manual de atuação funcional a adotar pelos órgãos de polícia criminal, nas 72 horas subsequentes à apresentação da denúncia por maus-tratos, como aqui já foi referido pelo Sr. Ministro e, efetivamente, a sua importância, e este é um instrumento elogiado não só em contexto nacional, mas no contexto europeu, e o plano anual de formação conjunta de violência contra as mulheres e violência doméstica.